Em 2010, um terremoto causou destruição e milhares de mortes no Haiti. As consequências dessa catástrofe, associada às crises políticas e socioeconômicas do país, motivaram milhares de haitianos a buscar novas rotas à procura de melhores condições de vida. Muitos escolheram o Brasil como destino e grande parte deles se fixou nas regiões sul e sudeste do país. E em Santa Catarina, redes de apoio se formaram para acolher essas pessoas. Em Gaspar, por exemplo, o Instituto Federal oferece cursos profissionalizantes para esses imigrantes e refugiados. E este é o assunto do Rede de Inclusão de hoje, que já está no ar. Desde 2015, o IFSC Campos Gaspar realiza acolhimento e inclusão social de imigrantes e refugiados haitianos. E mais recente, a instituição também tem acolhido imigrantes venezuelanos. Depois do imóvel, nossa vida, minha família está acabando. Depois eu liberto para a escola no Haiti, tenho dificuldade para viver. Depois eu acabo escolar, aprendo uma coisa, tenho acompanhado para trabalhar. Esse problema é muito, muito, muito difícil para nós lá no Haiti. Estava em minha casa, quando o terremoto começou. Minha família não tem nada. Foi a partir de uma demanda de empresários locais que queriam contratar essas pessoas que o Campos Gaspar abriu as portas da instituição para cursos voltados a estrangeiros. E a minha função com eles é mesmo de auxiliá-los a usar uma língua nova e a se colocar nos espaços de maneira adequada para conseguir as oportunidades que eles precisam. Agora eu tenho aprendido muito. Aprendido muito sobre o mundo, sobre as diferentes formas de ver a vida. E eu acho que nós precisamos olhar para esses irmãos dessa maneira. São indivíduos como nós, buscando oportunidades. Quem tem esperança espera, mas uma fênix renasce da cratera Permanece vivo na ilha de São Domingos, um sorriso de suas meninas e meninos Permanece vivo na ilha de São Domingos, um sorriso de suas meninas e meninos Muitas vezes aqui no Rede de Inclusão a gente falou sobre acolhimento. Mas assistindo essa matéria agora, a gente percebe que acolher imigrantes é um dever humanitário. Muitos deles não estão aqui por opção e sim por acreditar em dias melhores. E a gente pode acolher, de uma forma ou outra, sim. Não é mesmo, professora Ana Paula? Obrigada pela participação. A gente sempre agradece pelo espaço para conversar sobre essa questão e sobre os projetos que o Campus Gaspar do Instituto Federal de Santa Catarina vem realizando. E esse assunto específico é um assunto que realmente nos preocupa porque são populações que precisamos acolher, que aqui estão e estão aqui por um motivo. E esse motivo com certeza não é o desejo próprio, é a necessidade. Ninguém se lança numa aventura, num país diferente, numa outra cultura, num redesenhar da sua vida que não seja por uma necessidade realmente muito príncipe. Professora, como que nasceu então esse projeto do Instituto? Então, em 2014, nós fomos demandados pela sociedade civil numa reunião do Colegiado do Campus Gaspar a respeito do atendimento, do acolhimento à população haitiana. Naquela época, nós tínhamos ainda bem recente o evento do terremoto que aconteceu no Haiti. Esse terremoto, ele foi seguido por uma crise de saúde, uma crise humanitária naquele país. E os haitianos, então, eles se deslocavam em grandes contingentes em direção ao Brasil. Nós, então, começamos a receber grandes contingentes de imigrantes nas empresas locais, que foi justamente a associação de empresários locais que veio nos procurar. Será que o Campus Gaspar teria a condição de oferecer um curso de língua portuguesa e cultura brasileira? E aí, para fazer uma oferta dessa natureza, a gente precisava conhecer essas pessoas. Então, começou daí. Fomos conhecer os haitianos, por que estavam aqui, que história os trazia até o Brasil e até Santa Catarina, que demandas eles apresentavam. E aí, começamos a oferta do curso de português para estrangeiros. E é importante a gente mencionar isso. Ele não é um curso de português para estrangeiros, como, por exemplo, a gente oferece para um aluno intercambista. Ele é um curso de português para estrangeiros, entendendo português como língua de acolhimento. Ou seja, para além da língua portuguesa, essas pessoas precisam compreender um pouco da cultura brasileira, das nossas políticas públicas, o que é o Brasil, né? E como ele acolhe essa pessoa que vem de um outro país, de uma outra realidade. E aí, o campus começou a ofertar esses cursos para quais cidades? Para a região aí de vocês? No primeiro momento, a demanda veio de Blumenau e Gaspar. Então, no primeiro momento, nós nos movimentamos nesse sentido, acolher os dois municípios. E cerca de um ano depois, nós recebemos também uma demanda do município de Pomerode. Então, começamos também a atender Pomerode. Hoje, os nossos cursos, eles, além de atender a essas pessoas, eles acabam também atendendo imigrantes, sobretudo imigrantes haitianos e venezuelanos mais recentemente, que estão distribuídos em outros espaços do território, porque estamos realizando as atividades, as aulas, de forma remota nesse momento de pandemia. Então, acabamos abarcando também pessoas que estão em outros municípios. Mas, em princípio, de forma presencial, os cursos se dirigem a essa região. E quem são essas pessoas, então? E elas chegam aí com essa necessidade de entender o Brasil, entender a nossa língua, e também com sonhos de conseguir entrar no mercado de trabalho, ter uma vida melhor para ela, para a família. Exatamente isso. Na verdade, a gente percebe uma distinção bem grande entre o movimento migratório por parte dos haitianos e o movimento migratório por parte dos venezuelanos. Observando o movimento migratório haitiano, a gente vai perceber vários movimentos diferentes dentro desse movimento migratório mais amplo. Então, por exemplo, lá em 2015, 2016, nós tínhamos muitos haitianos chegando ao Brasil, normalmente, homens em idade produtiva e que buscavam ser sustento para sua família no Haiti. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Essas pessoas, elas não se deslocam para o Brasil apenas para que elas tenham sustento. Elas são o sustento de uma família que ficou no Haiti. Então, normalmente, emigra para dois haitianos, emigra aquele haitiano mais qualificado e com mais oportunidade, com mais chance de conseguir um espaço no mundo do trabalho no Brasil. Ao longo dos anos, a gente vai ter outros haitianos vindo para o Brasil. Então, depois a gente vai ver mulheres vindo para o Brasil. Essas mulheres e esses homens trazendo seus filhos, trazendo o restante da família. Já o movimento migratório dos venezuelanos, que vai se acentuar de 2019 para cá, ele tem outras características. Normalmente, nós vamos ter famílias inteiras migrando. Isso faz com que essas famílias, elas estejam numa situação de vulnerabilidade maior. Por quê? Nós recebemos pessoas idosas, pessoas que estão doentes, crianças. Então, muitas pessoas sem nenhuma documentação escolar, por exemplo. Muitas vezes com dificuldade de entrada no país, diferentemente daquele movimento que aconteceu com os haitianos, normalmente mais organizado, a partir de uma situação de refúgio. Então, hoje, eu te diria que, claro, todo refugiado, todo imigrante, ele está numa situação de vulnerabilidade. Mas a situação dos venezuelanos, na atualidade, nos preocupa muito por conta das características que esse movimento migratório tem. E por todo esse tempo de projeto, tem como ter, tem um número de quantas pessoas já passaram por vocês e receberam esse acolhimento? Só no ano passado, o Campus Gaspar, ele tinha mais de 250 alunos imigrantes matriculados em cursos de português para estrangeiros. Ao todo, nós já atendemos mais de 60 pessoas, de 600 pessoas, me desculpe, que concluíram cursos dentro do Campus Gaspar. E aí é importante, né? Quando a gente fala assim, português para estrangeiros, sabe que é um curso de três meses, quatro meses? Na verdade, ele é um curso de quatro módulos, né? Porque nós não conseguimos aprender uma língua, a cultura do país, as suas especificidades, tão rapidamente. Então, ele é um curso de 240 horas, com quatro módulos de 60 horas. Isso vai dar em torno de um ano e meio, quase dois anos para concluir, né? Então, esse é o período que os estudantes ficam conosco. E é muito comum que eles façam esse curso e façam outros, ou se insiram nos nossos cursos técnicos, nos nossos cursos superiores, que, na verdade, é o nosso grande desejo. Então, eu te diria que temos mais de 600 ex-alunos, né? Então, estudantes que já foram certificados, que estão envolvidos nesse processo. E uma série de imigrantes, filhos desses imigrantes, já brasileirinhos, muitas vezes, que são atendidos por conta das outras ações que nós realizamos, por exemplo, junto às redes de ensino. Professora, e essa questão, como que ele faz para participar? Como ele tem acesso a isso? O site do Campus Gaspar e o site do Instituto Federal de Santa Catarina, ele sinaliza sempre quando nós temos um novo edital aberto, né? Então, toda vez que aparecer lá edital de qualificação profissional, é importante que esse imigrante, ou quem trabalha com ele, né? Quem trabalha próximo, indique o site do Instituto Federal e ajude na orientação em relação ao ato de matrícula. A gente procura lançar o edital, não somente em língua portuguesa, mas também em espanhol e em francês, né? Para que as pessoas, elas possam acessar melhor essa informação. E por que eu recomendo o site do IFSC? Porque nós não temos só cursos de português para estrangeiros no Campus Gaspar. Nós temos outros campos do IFSC que também ofertam esse curso, como o Campus São José, por exemplo, que também recebe uma demanda bastante significativa de imigrantes. Eu estou até emocionada com a sua entrevista, porque dá para ver nos seus olhos e como você fala, esse acolhimento realmente está muito bonito, parabéns. E que bom poder trazer isso, né? Acolher. Eu acho que é sempre muito importante a gente pensar que essas pessoas, elas estão conosco aqui. E como eu falei lá no início, né? Elas não vieram por uma escolha. Elas vieram por uma necessidade. E uma vez estando aqui conosco, para que elas possam ser aquilo que garante a nossa Constituição, sujeitos de direito, nós precisamos conhecer esses direitos e ter acesso a eles. E esse é o nosso papel, né? Se nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, é papel de cada um de nós trabalhar na inclusão social dessas pessoas. À medida que elas tiverem mais qualidade de vida, todos nós temos também uma qualidade de vida. Afinal, qualidade de vida é sistêmica, né? Não é para uma pessoa. É para a sociedade como um todo. Então, a gente reforça muito isso e quero sublinhar, né? Uma questão bem importante para quem está nos ouvindo. Poxa, mas eu vou indicar o curso e a pessoa vai ter como pagar por ele? A gente lembra que tudo que o Instituto Federal de Santa Catarina faz, todos os nossos cursos, eles são gratuitos e eles são sempre muito centrados na necessidade, nas demandas do estudante que a gente tem. Então, isso também é importante a gente sublinhar. Parabéns, professora. Vida longa aí ao projeto. É o que a gente deseja e ficamos muito contentes com espaços como esse para que a gente possa divulgar o trabalho. é mais gente conhecendo, mais gente indicando e mais gente incluída nessa sala. Obrigada. Acolher, né? É sobre isso que a gente fala aqui no Rede de Inclusão. O programa de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo. Até lá. O programa de hoje fica por aqui no Rio de Janeiro. E aí E aí E aí E aí E aí